Em plenário, o deputado Gessé Lopes apresentou um vídeo sobre a manifestação que os trabalhadores do SAMU promoveram em frente à Casa da Agronômica, residência oficial do governador em Florianópolis. Eles ameaçam paralisar as atividades, porque a empresa OZZ Saúde, que administra o serviço de atendimento móvel de urgência em Santa Catarina, não estaria cumprindo o contrato e deixando de repassar uma série de direitos trabalhistas aos funcionários. O deputado apurou que o governo do Estado está repassando os valores previstos em contrato. Está lá no contrato, na cláusula oitava, o valor pagamento reajuste, que seria num valor de R$ 116.215.000,00, ano. Esse é o valor para ela cumprir com tudo que está no contrato. Então, perguntamos para o Estado se está pagando. Nós perguntamos para a empresa se a empresa está recebendo, e a empresa disse que, então, não recebia o suficiente. Mas está no contrato, exatamente aquilo que ela combinou com o Estado. Então, o contrato não serve para mais nada? O deputado apresentou algumas obrigações da empresa previstas em contrato e que não estariam sendo cumpridas. Ele quer a abertura de uma CPI para investigar supostas irregularidades nos serviços prestados pela OZZ Saúde e busca alcançar as 14 assinaturas de parlamentares necessárias para a abertura das investigações. E nós temos que ver se o Estado está pagando esse valor, para onde está indo. Porque tem que ver se está indo para o SAMU, se não tem ninguém desviando esse valor. Porque se o Estado paga aquilo que se comprometeu pagar e a empresa recebe aquilo que se comprometeu receber para administrar, alguma coisa está errada.